O exemplo seguinte vem de um dos participantes do seminário. Nunca vou me esquecer de um senhor que, em lágrimas, se aproximou de mim no final da apresentação com a respiração ofegante e enxugando os olhos na manga da camisa. Olhei para ele e perguntei, qual é o problema, senhor? Ele respondeu, Eu jamais alcancei o sucesso financeiro. Em todos esses anos, sempre comecei muito bem e acabei de mãos vazias e nunca soube porquê. Eu me achava um completo idiota até hoje. Depois de ouvir o que você falou e processar as informações, finalmente as coisas começaram a fazer sentido. Não há nada de errado comigo. Quanta perda de tempo, todo esse aprendizado e conhecimento. E começou a chorar convulsivamente. Eu lhe disse, O seu conhecimento não é de forma nenhuma uma perda de tempo. Ele apenas ficou latente, num canto do seu cérebro, à espera do momento oportuno para se manifestar. Agora que o senhor formulou um modelo de sucesso, tudo o que aprendeu ao longo da vida se tornará útil e fará com que seja bem sucedido. A maioria de nós já sabe a verdade quando a escuta. Ele começou a ficar ofegante de novo. Depois foi se mostrando mais aliviado e passou a respirar profundamente. Em seguida, um grande sorriso iluminou seu rosto. Deu-me um forte abraço e disse, Obrigado, obrigado, obrigado. Na última vez que tive notícias desse senhor, ele estava nas alturas. Acumulara mais riqueza nos últimos 18 meses do que nos últimos 18 anos. Para mim, isso é o máximo. Repito, mesmo que você tenha todo o conhecimento e toda a qualificação do mundo, se o seu modelo não estiver programado para o sucesso, você estará condenado financeiramente. Nos seminários recebo muitas pessoas cujos pais lutaram na Segunda Guerra Mundial ou sofreram uma grande perda financeira. Elas sempre se espantam ao perceber como as experiências dos pais influenciaram as suas crenças e os seus hábitos a respeito do dinheiro. Algumas delas gastam feito loucas porque, como dizem, é muito fácil perder tudo. Por isso, o melhor é desfrutar o dinheiro enquanto é possível. Outras fazem o caminho inverso. Guardam o que tem no cofre para os dias difíceis. Uma palavra de sabedoria. Poupar para os dias difíceis parece uma boa ideia, mas pode também criar grandes problemas. Um dos princípios que ensino nos cursos é o poder da intenção. Se você está juntando dinheiro para os dias difíceis, o que acabará conseguindo? Dias difíceis. Pare de fazer isso. Em vez de economizar para tempos ruins, concentre-se em guardar para os dias felizes ou para o dia em que você alcançar a sua liberdade financeira. Nesse caso, pela lei da intenção, é exatamente o que obterá. Eu disse anteriormente que, em questões de dinheiro, a maioria das pessoas tende a se identificar com os pais ou com um deles, pelo menos. Mas há também o outro lado da moeda. Há quem acabe se tornando exatamente o oposto deles. Por que isso acontece? Será que as palavras raiva e rebeldia têm algo a ver com essa história? Em suma, tudo depende do quanto a pessoa se irritava com os pais. Infelizmente, quando somos crianças, não podemos dizer a eles Mamãe, papai, sentem-se aqui. Quero discutir uma coisa com vocês. Não gosto da maneira como vocês lidam com o seu dinheiro. Por isso, quando for adulto, vou agir de um modo totalmente diferente. Espero que compreendam. Agora vão dormir. Tenham bons sonhos.